Bartimeu era um homem comum, mas ele era cego Ele ouviu Jesus passando em fé Ele gritou, Jesus, tem misericórdia de mim Como Bartimeu eu tenho fé Que Jesus vai me ouvir, Senhor Ouça minha oração e fale comigo, Jesus Quero ouvir Tua voz Eu posso falar com Deus Porque Ele é meu Pai Teu amigo também Se conhecer Tua voz e o Teu querer, Senhor Eu não posso ficar sem Quero ir mais profundo na Tua presença Sem as distrações deste mundo Pra sentir o Teu coração Quero ouvir Tua voz Quero ouvir Tua voz Quero ouvir Tua voz Quero ouvir Tua voz Bartimeu falou com Deus E recebeu o que ele pediu Jesus, veja em mim esta fé Pois creio que és capaz De muito mais que eu imagino Então vou te pedir, ó Deus Aquilo que eu preciso Senhor, ouça a minha oração E fale comigo, Jesus Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Eu posso falar com Deus Porque ele é meu pai Meu amigo também Se conhecer tua voz E o teu querer, Senhor Eu não posso ficar sem Quero ir mais profundo Na tua presença Sem as distrações deste mundo Pra sentir teu coração Eu posso falar com Deus Porque ele é meu pai Meu amigo também E conhecer tua voz E o teu querer, Senhor Eu não posso ficar sem Quero ir mais profundo Na tua presença Sem as distrações deste mundo Pra sentir teu coração Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Jesus Posso ouvir tua voz Posso ouvir tua voz Posso ouvir tua voz